Ação Peregrino Nasiócio Ação Peregrino Nasiócio As transformações nos empobrecem como pessoas. O que você deixa entrar em sua mente, em sua casa e em seu coração? Como você está protegendo a sua família? Você está feliz com tudo o que vê e ouve? Se a sua resposta for não, nós temos algo para oferecer a você. Somos a Discípulos, uma plataforma cristã católica que gera conteúdos que edificam. Produzimos cursos, filmes, séries e programas para quem valoriza a vida e busca um crescimento humano, espiritual, formativo e devocional. Todos os nossos conteúdos você pode assistir em qualquer hora e em qualquer lugar. Queremos que você tenha cada vez mais uma experiência e intimidade com Deus. Essa é a nossa missão. Com menos de R$ 2,00 por dia, você vai acessar uma infinidade de conteúdos sólidos e de valor duradouro. Trata-se de um investimento espiritual para toda a sua vida. Acesse agora e ganhe sete dias grátis para navegar em nossa plataforma. Discípulos, a plataforma da fé. Afinal de contas, de Cristo, todos somos discípulos. Olá, sejam todos bem-vindos. Deus abençoe você, Deus abençoe sua casa e, é claro, Deus abençoe toda a sua família. Com a graça de Deus, hoje é o nosso primeiro dia de mais um ciclo desta poderosa novena, pedindo a intercessão de São Peregrino Nasiosa e o Santo Protetor contra o Mal do Câncer. Além de São Peregrino, é claro, vamos pedir a intercessão de Nossa Senhora, Nossa Mãezinha do Céu. Eu quero desejar convidar você a participar, interagir, colocar as suas intenções. E, é claro, nós estaremos aqui para rezarmos juntos uns pelos outros, pedindo a graça, a cura, a saúde física e a saúde espiritual. Quero desejar recordar, se você tem alguma graça, se você conseguiu um milagre, não guarde só para você, por favor, eu faço questão de você também escrever para a gente, está aí o meu e-mail pessoal, mande o seu testemunho, não esqueça também de mandar aquela foto sua ou daquela pessoa que foi agraciada. Tudo isso nós queremos, assim, trazer presente para que outras pessoas, vendo o seu milagre também, acreditem cada vez mais, viu? Nosso ambiente aqui está, não esqueça de preparar o seu copo d'água, acenda a sua velhinha, prepare o seu tercinho, daqui um pouquinho já vamos dentro da novena, rezar o terço de São Peregrino. Com esse cenário preparado e você na sua casa já ambientado, nós vamos começar a nossa novena em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça e a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. E que tal, gente, começando esse nosso primeiro dia, matando a saudade. Vamos cantar o hino de São Peregrino. Já faz tempo lá na Itália, Entre guerras e cruzadas, peregrino, jovem, forte, defendia a luta armada. Ao seu lado outros jovens, com os mesmos ideais, Se acabar com a violência, e por fim viver em paz. E com sua voz erguida, ele luta e se defende, quer estar de corpo inteiro, nesta luta permanente. Ele busca dar sua vida, embora grite, guerra e morte. Ele sonha um mundo novo, onde o amor seja o mais forte. Com o Felipe se encontra, enfrentando duas linguagens, A violência e o insulto, contra a paz e a caridade. Sem palavras, nem discursos, e uma vida tão serena. Ele vê naquele santo, um sabor de vida plena. Aquele encontro de irmãos, mudou a vida de um homem, Que morreu para o pecado, o peregrino é o seu nome. E com fé no coração, em um caminho pela frente, Peregrina pela paz, dando amor a tanta gente. E a Deus quer dar sua vida, com firmeza e alegria, Que se fez religioso, foi um servo de Maria. Uma doença lhe ataca, e com ela o sofrimento, É o câncer mau sem cura, foi difícil esse momento. E não perde a esperança, e olha a firme para a cruz, Jesus desce e vem curá-lo, outra vez brilhou a luz. E hoje nós o celebramos, com alegria e com fervor, Peregrino, homem forte, nosso santo protetor. E a Deus peça por nós, que nos livre desta dor, Pois em ti nós confiamos, nosso santo protetor. E não perde a esperança, e olha a firme para a cruz, Jesus desce e vem curá-lo, outra vez brilhou a luz. E depois de cantarolarmos e matarmos saudades, Da cidade de Forlí, Siena, cidades por onde viveu e trabalhou São Peregrino, Vamos começar dentro desta novena, nesse primeiro dia, O Terço de São Peregrino. E começamos o Santo Terço, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Reze comigo, creio em Deus Pai, creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, Seu único Filho, nosso Senhor, que foi concebido pelo poder do Espírito Santo, Nasceu da Virgem Maria, padeceu sob Pôncio Pilatos, Foi crucificado, morto e sepultado, desceu a mansão dos mortos, Ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, E está sentado à direita de Deus Pai Todo-Poderoso, Donde há de vir a julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, Na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, Na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Pai nosso que estás nos céus, Santificado seja o vosso nome, Venha a nós o vosso reino, Seja feita a vossa vontade, Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, Perdoai-nos as nossas ofensas, Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, Mas livrai-nos do mal. E agora vamos homenagear a Santíssima Trindade, Sempre pedindo ajuda para Nossa Senhora, A nossa Mãezinha do Céu. Porque de Santíssima Trindade, Ela entende, escolhida pelo Pai, Para gerar o Filho, A luz do Espírito Santo de Deus. Então, com Maria, Homenageamos e saudamos Deus, Que é nosso Pai. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Com Maria, Homenageamos e saudamos Jesus, O nosso Senhor e Salvador. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. E com Maria, Homenageamos e saudamos o Espírito Santo de Deus. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, E bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, Rogai por nós, pecadores, Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre. Amém. E com essa introdução, Já estamos preparados para rezarmos A nossa primeira dezena. E esta primeira dezena, Como você viu na chamadinha, A nossa intenção primeira, Nossa intenção principal, É rezarmos por todas aquelas pessoas Que descobriram o diagnóstico do câncer. Sabemos, Não é uma notícia boa de se ouvir, Ninguém gosta de ouvir, Mas infelizmente, Infelizmente, Muitas pessoas ouviram, Mas assim como ouviram a notícia ruim Do diagnóstico do câncer, Nós vamos nos rezar, Para que essas pessoas, Tão logo, Recebam a boa notícia, A notícia de sua cura. E a gente sabe rezar, Na contida do Pai Nosso, Vamos juntos? São Peregrino acreditou, Confiou, E foi curado. Eu também acredito, Eu confio, E tenho certeza, Que eu serei curado. São Peregrino, Rogai por nós. Glória ao Pai, Ao Filho, E ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre. Amém. Eu não tenho medo, Deus está comigo, Porque para Deus, Nada é impossível. Mais uma vez, Eu não tenho medo, Deus está comigo e com você, Porque para Deus, Nada é impossível. E com São Peregrino, Segunda dezena. E esta segunda dezena, Vamos rezar por todas as famílias, Para que tenham na oração, Esta fortaleza necessária, Vamos rezar para que haja apoio, Para que haja amor, Carinho, Solidariedade, Nada de acusação, Nada de buscar culpados, Agora é a hora do apoio, Do amor, Porque o amor cura, São Peregrino acreditou, Confiou e foi curado. Eu também acredito, Eu confio e tenho certeza que eu serei curado. São Peregrino, Rogai por nós, 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 Glória ao Pai, Ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre. Amém. Eu não tenho medo, Deus está comigo, Porque para Deus, Nada é impossível. São Peregrino, Rogai por nós, Terceira dezena. Se já rezamos por aquelas pessoas que receberam o diagnóstico do câncer, Já rezamos por suas famílias, Agora vão rezar pelo sucesso do tratamento, Seja ele qual for, De repente é uma cirurgia, Algumas sessões de quimioterapia, De radioterapia, Vamos rezar para que esse tratamento seja eficaz, Para que os remédios sejam eficazes, São Peregrino acreditou, Confiou e foi curado, Eu também acredito, Eu confio e tenho certeza que eu serei curado. São Peregrino, Rogai por nós, São Peregrino, Rogai por nós, Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu não tenho medo, Deus está comigo, Mas também com você, Porque para Deus, Nada é impossível. São Peregrino, Rogai por nós. Quarta dezena. A nossa intenção principal é rezar por todos aqueles que estão se recuperando. Eu, em especial, quero dar uma dica para você. Você está se recuperando? Tenha paciência, Tenha paciência com você mesmo. E, por favor, ofereça esse tempo de recuperação por sua saúde, Por aqueles que também estão doentes, Pela paz no mundo, Pelo nosso país, Pela nossa família e por sua família. São Peregrino acreditou, Confiou e foi curado. Eu também acredito, Eu confio e tenho certeza que eu serei curado. São Peregrino, Rogai por nós, 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 E, São Peregrino, Rogai por nós, Glória ao Pai, Ao Filho e ao Espírito Santo, Como era no princípio, Agora e sempre. Amém. Eu não tenho medo, Deus está comigo, porque para Deus nada é impossível. São Peregrino, rogai por nós e com São Peregrino, a quinta dezena. E esta quinta dezena vamos rezar pedindo a Deus que cresça em nosso sentimento de gratidão. Quem não sabe agradecer não merece receber a gratidão. Ela tem que fazer parte de nossa oração a cada dia. Por isso que com São Peregrino vamos agradecer a Deus as vitórias de Deus em nossas vidas. São Peregrino acreditou, confiou e foi curado. Eu também acredito, eu confio e tenho certeza que eu serei curado. São Peregrino, rogai por nós. São Peregrino, rogai por nós. São Peregrino, rogai por nós. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Eu não tenho medo, Deus está comigo e com você, porque para Deus nada é impossível. São Peregrino, rogai por nós. Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, vida doçura e esperança nossa salve. A vós bradamos os degredados filhos de Eva. A vós suspiramos gemendo e chorando neste vale de lágrimas. E após advogada nossa, esses vossos olhos misericordiosos a nós ouvei. E depois desse desterro, mostrai-nos, Jesus, bendito fruto de vosso ventre. Ó clemente, ó piedosa, ó doce e sempre Virgem Maria. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. E nós rezamos este Santo Terço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode dar um beijinho no seu Terço. Amanhã damos continuidade ao nosso segundo dia de nossa poderosíssima novena. Mas agora o Terço terminou, mas o que não terminou foi a nossa novena. Eu quero convidar você a juntos rezarmos a Ladainha de São Peregrino. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Cristo, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Senhor, tem de piedade de nós. Cristo, ouvi-nos. Cristo, ouvi-nos. Cristo, atendei-nos. Cristo, atendei-nos. Deus Pai do Céu, tem de piedade de nós. Deus Filho Redentor do Mundo, tem de piedade de nós. Espírito Santo Paráclito, tem de piedade de nós. Santíssima Trindade, que sois um só Deus, tem de piedade de nós. São Peregrino Pecador Arrependido, rogai por nós. São Peregrino Sedento de Perdão, rogai por nós. São Peregrino Exemplo de Conversão, rogai por nós. São Peregrino Consolo dos Aflitos, rogai por nós. São Peregrino Conforto dos Doentes, rogai por nós. São Peregrino Fortaleza dos Fracos, rogai por nós. São Peregrino Protetor contra o Mal do Câncer, rogai por nós. São Peregrino Esperança dos que Sofrem, rogai por nós. São Peregrino Exemplo de Oração Confiante, rogai por nós. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, perdoai-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, ouvi-nos, Senhor. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tende piedade de nós. Oremos. Ó Deus Todo-Poderoso, que em São Peregrino, servo fiel da Santíssima Virgem Maria, nos desses um admirável exemplo de conversão e paciência. E quando o provasses com uma chaga maligna, ele se pôs em oração diante da cruz do vosso Filho, e obteve dele a cura do seu mal. Humildemente vos pedimos, pela intercessão de São Peregrino, livrai-nos do mal do câncer e de todas as doenças graves, e ajudai-nos a vencer o pecado, que é o câncer da alma. Por Cristo nosso, Senhor. Amém. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto de vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Nossa Senhora Aparecida, rogai por nós. São José, rogai por nós. E São Peregrino, rogai por nós. Agora eu quero convidar você a segurar bem firme esse copo d'água, essa jarra, essa garrafinha que você tem. Vamos invocar do céu uma bênção toda especial. Senhor Deus, infinita bondade e misericórdia. Ao finalizarmos, Senhor, esse nosso primeiro dia de nossa novena, invocamos sobre todos os filhos que estão nos acompanhando, em especial aqueles que estão em tratamento, todas as bênçãos do céu. Em especial pedimos, Senhor, a bênção sobre esta água, tão limpa, pura e transparente, que ao tomar desta água, tocada pela Tua misericórdia, Senhor, desça sobre cada um de nós todas as bênçãos, as graças, a saúde física e a saúde espiritual. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Pode tomar a sua água. E que Deus abençoe muito você, viu? O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. E por intercessão da bem-aventurada Virgem Maria, do glorioso São José e de São Peregrino, desça sobre você, sua casa e sua família, principalmente os que estão em tratamento, a bênção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Nosso muito obrigado. Deus abençoe você. E até amanhã com o nosso segundo dia. Deus abençoe. Olá, meus amigos. Uma dica especial só para você. Você sabe que eu sou o grande propagador e divulgador da devoção a São Peregrino Naziosi, o Santo Protetor contra o Mal do Câncer. Muita gente pede. Frei, tem alguns produtos aí para a gente adquirir também? Tem sim. Você pode adquirir essas velas, essas medalhas, esses terços, pingentes. Olha quanta coisa bonita que a gente produz para que você possa aumentar ainda mais a sua devoção a São Peregrino Naziosi, o Santo Protetor contra o Mal do Câncer. Entre em contato conosco, acesse esse site e adquira um dos produtos de São Peregrino para bem pertinho de você, na sua casa, na sua família, principalmente para os doentes de câncer. Deus abençoe. A palavra de Deus diz, onde está o teu tesouro, aí está o teu coração. Todos os dias somos bombardeados com informações e notícias que invadem nossas mentes e nossos lares. Algumas edificam nossas vidas, porém a grande maioria dessas informações nos empobrecem como pessoas. O que você deixa entrar em sua mente, em sua casa e em seu coração? Como você está protegendo a sua família? Você está feliz com tudo o que vê e ouve? Se a sua resposta for não, nós temos algo para oferecer a você. Somos a Discípulos, uma plataforma cristã católica que gera conteúdos que edificam. Produzimos cursos, filmes, séries e programas para quem valoriza a vida e busca um crescimento humano, espiritual, formativo e devocional. Todos os nossos conteúdos, você pode assistir em qualquer hora e em qualquer lugar. Queremos que você tenha cada vez mais uma experiência e intimidade com Deus. Essa é a nossa missão. Com menos de R$ 2,00 por dia, você vai acessar uma infinidade de conteúdos sólidos e de valor duradouro. Trata-se de um investimento espiritual para toda a sua vida. Acesse agora e ganhe sete dias grátis para navegar em nossa plataforma. Discípulos, a plataforma da fé. Afinal de contas, de Cristo todos somos discípulos. am! Simbora! Amém! Obrigado.